E aí galera, vou fazer de novo a intro, porque sempre o Mickey fala, então e aí galera, como é que vocês estão? Aqui o Edu, e hoje eu vou trazer para vocês as notas do PET do Global Lab que trouxeram finalmente Yurunakia, que é a nova DG do Black Desert, terceira DG, terceira área, a DG Toráxio, e veio bastante coisa, bastante detalhezinho, vamos conversar com vocês, um pouquinho sobre, primeiro de tudo, o novo chefe é o Amarilhos, e ele tem três fases, tá? O nível de dificuldade que eles falaram é semelhante ao Sentiros, o que dá a entender, de certa forma, que só dano não é capaz de derrotar o boss, né? Então é mais você realmente se atentar às mecânicas, fazer as mecânicas, do que realmente só bater, 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 o que parece muito mais com a mecânica de Bamatcha, que é simplesmente bater no boss e fazer pouquíssimas coisas, porque tem várias chances, né? Mas o Sentiros não tem, né? Você basicamente errou a mecânica, é wipe, começa de novo, errou outra, o wipe, começa de novo, você tem pouquíssimas chances, então o que dá a entender que esse novo boss vai ser da mesma pegada, né? Outra coisa que eles falaram é que toda progressão até chegar no boss vai ser muito mais rápida, tá? Então, assim, toda a partezinha, aquela introdução que você vai, mata um boss, vai, mata o outro, vai ser encurtada, tá? Então falando sobre isso já, né? Você vai pegar essa Garra de Uru, né? O nome do distrito, você vai estar nesse local, Garra de Uru, você vai matar alguns monstros, vai pegar esse tronco da árvore, vai pro outro local, né? A Pergunta de Uru, vai pegar esse monstro Kelos, e vai dropar esse fragmento Murcho de Uru, vai juntar os dois, né? No tracinho lá, né? Por combinação, em linha, vai dar origem a esse outro item, vai pra mais uma área, faz a mesma coisa, junta com a Vinha Ardente e dá origem a esse outro item aqui, mais uma área, mais um mob, que é o chefe, e você dropa essa Pedra da Luz retorcida. Então, resumindo aqui, você vai ter alguns monstros iniciais, um chefe, um chefe, e aí sim, o chefe final, que quando você pegar essa Pedra da Luz, você vai obter a adaga do vazio, da luz do vazio, coisa do tipo. Aí sim, você vai ter acesso ao Amarilhos, que é o segundo, o terceiro chefe aí, da DG. Então, tem três fases, ele é aquele, um bicho que parece muito com o boss do Lost Ark, né? Eu não lembro agora o nome do boss do Lost Ark, mas ele é um, sei lá, como é o nome? Um alce? Coisa assim. Então, tá aí, bonitinho. As recompensas, vai ser bem parecida com as recompensas que a gente já tem, tá? Saiu as caixinhas, vai ser Valtar, Anark, Ogro e o Amanhecer, tá? Então, são essas quatro que você vai receber, beleza? Também vai ter aquelas missões de recuperação de conhecimento, que você tem 50 conhecimentos, você ganha um Amanhecer, mais o pergaminho de 70 de FS, um titulozinho, 130, a mesma coisa, aí vai ganhar o pergaminho de 130 e um Amanhecer também. Outra coisa vai ser explorar aí, pra você ganhar, quando você termina a primeira vez, você ganha mais 100 FS. Também tem títulos agora, queridíssimos, um titulozinho, quando você derrotar o Amarilhos, você vai conseguir aí alguns títulos, sendo eles um Chifrudo, sim, Chifrudo vai ser o nome do título aqui, derrotar o Amarilhos da Paixão cinco vezes, você vai ganhar o título de Chifrudo. Então, se sua morena ou moreno não passou ainda, você vai ganhar esse título aí, nem que você não queira, beleza? Então, a aventura aí de Atoraxio, Baimachia e Sika também vai ser facilitada. Então, o modo história agora vai poder ser feito sozinho, tanto para as duas, né, Baimachia e Sika, por hora, pelo que entendi aqui, pelo que foi dito, e o Runakia será atualizado adicionalmente quando for conquistado até certo ponto por aventureiros. Então, à medida que a galera vai fazendo, vai demorar um pouquinho, eles vão colocar, e o Runakia solo também, mas a princípio, esse comecinho vai ser cooperação de grupo de cinco jogadores. Beleza? Tem algumas missõezinhas, mas nada demais, a gente já conhece as missões ali, as aventuras, né, que vão ser introduzidas dentro do território da DG. E vai contar aí as historinhas, bonitinho, e basicamente é isso sobre a DG, tá? Coisas importantes a serem faladas sobre a DG. Você não precisa ter feito o modo história para fazer a DG. Então, observe que é possível limpar o conteúdo de Atoraxio e o Runakia e obter recompensas semanais de missão, mesmo se você não prosseguir com a missão principal. Então, você pode terminar o boss, pode fazer tranquilamente, pegar seus recursos, você não necessita de fazer o modo história. Então, se você quer só porradaria, vai ter só porradaria, zero historinha. Fechou? Então, no dia que for lançada, nós estaremos aí loucamente testando e batendo a cabeça. Adições também e melhorias do conteúdo de Atoraxio. Isso aqui é mais para o modo história, tá? Em Bamatia, o número de monstros caiu de 30 para 15, tá? O número de mobs que você precisa matar durante a sequência. Sikarakia caiu de 20 para 15, tá? Isso aqui é dentro do modo história. Você vai em uma areazinha, mata os mobs e vai para outra, e faz um puzzle e vai para outra área, mata mais bicho e assim por diante. Então, eles diminuíram essa parte aqui para ficar um pouco mais de boa. E também adicionaram títulos à Sikarakia, tá? Ao Sentirutus, cara. Para quem mata ele, você vai ganhar alguns títulos. Um deles aqui é o Sozinho. Você partiu o coração de Sika e outros. Beleza? Dentro das adições e melhorias dos personagens, foram adicionadas algumas habilidades que podem ser agora trancadas. Porque agora a gente tem todas as habilidades, então, provavelmente, passa despercebido por muita gente uma ou outra habilidade que está sendo castada e atrapalhando ali. E antes não era um problema, exatamente. Então, agora, você pode cancelar essas habilidades aí, a execução delas, através do trancamento, né? Literalmente, dessa habilidade. Teve algumas correções de classe, mas nada significativo. Só besteirinha, coisa do tipo. Mas, aqui em itens, o preço limite de 45 itens foi ajustado. Principalmente, itens de life skill. Então, o Manus, as roupinhas Manus, PEN, passaram de 30 bi para 60 bi. Quase o dobro aí, faltando bem pouquinho para o dobro. O Acessório Manus, PEN, passou de 59 bi para 150 bi. É uma graninha legal. Os croquidados aí, só o mais 9 e o mais 10 subiram de preço. O mais 10 aí foi para bater na casa dos 5 bilhões. E também teve algumas alterações no registro de vagão, ferramenta de cozinha intermediária, avançada e de alquimia também. E os cristais de espírito rebelde, que você também pode ver aqui, que sofreram algumas alterações de preço. O Graverne não ficou para trás. Também sofreu alteração de preço em todos os seus níveis de fortalecimento. Os equipamentos do vagão da carroça Peridotto também sofreram alterações. Então, subiu o precinho. Beleza? E todos os itens relacionados a essas coisas que subiram de preço voltaram para os armazéns de vocês. Então, se você tinha, por algum motivo, alguma coisa desse tipo que estava sendo vendida ou materiais que atrelam a esse tipo de conteúdo, também voltaram para o seu armazém. Então, se voltou, se liga, que não é para você vender agora, pelo menos. E o resto é só correção. Basicamente é isso que chegou lá no Global Lab para a gente. Me diz aqui nos comentários se você gostou da nova DG, de como ela se formou. Vamos dizer assim, é uma DG para ser desenhada um pouco mais curta, para você ir para o boss final direto, porque já tem três fases do boss final. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos testar assim que chegar. E é isso. Já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. É isso. Vejo vocês nas lives e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho